E fala galera do YouTube, seja bem-vindo a mais um vídeo e hoje a gente vai jogar Cashing Wins. Então, simbora para o vídeo. Cashing Wins já carregou aqui, bora escolher uma bet. Enquanto vou escolher uma bet, já deixa o likezão, se inscreve no canal. Ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. Bora bater 2k de inscritos, tá faltando um pouquinho, um pouquinho. Faz tempo que eu não trago esses bot no canal. E lembrando, quem pediu ele foi a Renata Carvalho. Ela comentou, depois se puder, depois se possível joga Cashing Wins. Então tá aí, tamo junto Renata, obrigado por comentar. Bora testar esse botzinho, faz tempo que eu não jogo. Se vocês quiserem pedir algum emote, comenta aqui embaixo que eu trago no próximo vídeo. Conectando hein galera, tá conectando, esse é um bom slot. Tem potencial. Precisa de 4 para eu pegar o bônus. Vai conectar. Boa, vários wield. Não conectou galera, olha a quantidade de wield. Aí é sacanagem. Aí é sacanagem. Vários wield pra nada. Ele vai pagar ainda. Boa, a luzzão lá em cima. Muito bonito. 48 pila. Eles são ótimos slots galera. Vai conectar. Bora ver. Boa, conectou. Vários wield de novo. Ah, dessa vez foi, dessa vez foi. Caraca. Pena que não tem multiplicador aqui. Se tivesse era forra, porque conectou bastante. Queоль rakas. Conecte. 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 e tinha dois scatter ali mas é quatro eu falei mais dois até agora não me assou o bônus a gente vai conseguir pegar ainda o vizinho deu uma parada de conectar em galera o voto voto vou lá vai conectar esses peixinhos maravilha três escáteros um dois três quase quase dois e quarenta vixi deu dois ali dois a gente sabe que tem e tá vindo toda hora bora dar uma aumentadinha para 360 o bônus é tá quase brotando aí 2 duvido cair dois a cair dois galera três a faltou um mais uma conectada acho que caia e se já jogaram esse lote já forraram como é que foi comenta aqui embaixo qual foi sua forra voltou a conectar caiu mais um scatter três de novo é galera bora colocar os trinta é galera bora colocar os trinta e então eu vou ter giros no turbo e se brota e lote nenhum resiste vamos ver se o que é sim isso vai resistir Dois Estou só nos dois mesmo Tem dois Se cair mais dois Caiu mais um Só mais um É agora, galera Bora, 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 bora Ah, tinha bastante espaço pra cair e não caiu Cinquenta e sete pilas? Isso é um bravo Azul Três de novo Três de novo Agora tem menos chance Mas vai vir Boa Pegamos Tô dizendo, galera Nenhum isote resiste aos trinta girinhos Eu não vou apostar aqui que é muito arriscado isso Bora nos oito e oito x mesmo Lembrando, turma, a plataforma que eu tô jogando tá no comentário fixado Pra quem quiser chegar junto É a primeira do botão verde Bora, jogo Temos três giros até agora no conector Temos três giros até agora no conector Conecta, jogo Qual foi? O disão lá em cima vai conectar Nossa, conectou lindamente Ainda bem, galera Que já tava no último giro Grande ganho Mega ganho Quanto? Super mega ganho 377 Caraca Último giro Conecta Ah Mas pagou bem demais Em uma conexão Praticamente pagou isso tudo Cê é louco Cê é louco Cash Wizz é bom demais E segue conectando Segue conectando Olha aí Cê é louco Haha Mais 44 pra conta Esse lote é muito bom E ele segue pagando E ele segue pagando bem Olha aí Cê é louco Bora gastar esses 40 De boa O último giro E é isso, galera Fazer o que eu sempre recomendo pra vocês Pegou um ganho assim Dá aquela segurada Volta mais tarde Ou no outro dia Tamo junto, Renato Obrigado por comentar Deu boa demais No Cash Wizz Comenta aqui embaixo Que é o próximo slot Que vocês querem que eu traga E lembrando A plataforma que eu tô jogando Tá no comentário fixado Eu gostando por aqui Valeu, falou E até o próximo vídeo